E aí, rapazes, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing da edição de aniversário do Tick to Hide Europa. E pra quem acompanha o canal, sabe que é meu Tick to Hide favorito. Mas antes disso, eu quero te falar uma coisa. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. Em todos eles, você participa de sorteios de um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo até de madrugada. Que geralmente é de madrugada e é que a chapa esquenta. E eu quero agradecer também aos nossos três patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online onde você pode comprar com tranquilidade. Que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turus, que faz camisa temática. A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores que carregam seus jogos com segurança. Porta dada de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando um monte de componente bacana pra imprimir. E deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer. Dá aquele joinha da confiança. Compartilha nos grupos pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Gente, o Tick to Head Europa é uma caixa absurda. Absurda. Depois eu posso até tirar uma foto junto com outra caixa de tamanho, mas eu tenho certeza que essa é a maior. Até porque essa aqui... Isso aqui não é o padrão 32, né? Não, isso aqui é 37. Não é o padrão lá de 32 por 32, né? Então vamos lá. Gente, ó, deixa eu mostrar pra dar pra vocês. Isso aqui é a caixa do Tick to Head. Vou mostrar os dois lados, ó. Mostrar os dois lados. O Lucas da Estante 42 virou pra mim e falou Fabrício, eu tenho uma aqui que eu consigo te dar o desconto porque vem com a caixa amassada. A caixa amassada é essa aqui. Eu tenho essa copa aqui que eu posso te vender mais barato porque ela vem amassada. Onde que ela tá amassada, chat? Onde que ela tá amassada, chat? Onde que ela tá amassada? Qual o problema que tá com essa caixa aqui? Qual o problema que tá com esse jogo aqui? Que a galera não quis comprar e sobrou e me deu desconto. Não, mas tá amassado, sim. Tá amassado nesse cantinho aqui, ó. E tem uma galera que não quer. Tem uma galera que vira e fala não, não quero isso aí não, devolve e tal, não sei o quê. Meu irmão, eu quero é jogo na mesa. Na estante eu coloco ele ao contrário, eu coloco o amassado pra trás. Tá feito, mano. Aí ele me deu um desconto. Eu falei, cara, te dou um desconto porque eu tenho uma caixa que tá amassada. Aí eu, irmão, só vem. E eu estou feliz porque eu tenho a edição comemorativa do Tick to Hide Europa, que é o meu Tick to Hide preferido, cara. Tick to Hide Europa é o meu Tick to Hide preferido e eu tenho a edição comemorativa dele. Só falo isso pra vocês. Gente, tirei o plástico. Olha que paradeirada. Tá amassadinho aqui, ó. Que me deu um desconto maneiro. É isso aí, Mica. Se estiver dentro inteiro. Não, quando ele falou que tinha amassado, pra mim tinha um amassado, um soco aqui na parada, sabe qual é? Tick to Hide Europa. Desculpa aí, mas eu tenho o meu Tick to Hide preferido. Edição comemorativa. Vambora. Cheirinho, cheirinho. A caixa com aplicação de verniz na ilustração principal. Selinho de 15 anos. Edição comemorativa. O manual tá aqui. Bonito. Melhor Tick to Hide de todos. Não lançaram nada de novo, não, né? Ah, tem as variantes aqui. Clássico, Mega Europa. Cidades grandes da Europa. Insertizudo, ó. Megafit. Encaixadinho, bonitinho. Tabuleirudo, irado. Tabuleirudo, irado. Evruno Gianazzi botou, é porque os crocionadores de caixa fechada na estante não compram com nenhum amassado. Caralho, que tabuleiro. Esse tabuleiro é maior do que o normal, né? Quando eu voltar de viagem, eu vou abrir os dois pra fazer uns comparativos no Instagram. Mas esse tabuleiro aqui... Puta que pariu. Olha que bagulho maneiro que vocês traz aqui. Calma aí. Gente, olha o tabuleiro. Eita caralho. O tabuleiro abre em vários, Magno. Não vai dar pra abrir essa porra toda aqui, não. Porque ele abre em três, ó. Ele abre em três, ó. Aqui. Olha que parada irada. Eu tô vendo pela brechinha aqui, ó. Eu tô comandando pela brechinha aqui, ó. Tô vendo vocês aqui pela brechinha aqui, ó. Gente, que bagulho maneiro, cara. E aqui, ó. Olha o outro lado, chat. Olha o outro... Eita, caralho. Olha o outro lado. Que parada maneiro. Que tabuleiro irado, gente. Pesado. 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 É, é maior do que o tabuleiro normal, né? Isso não tem como discutir. Agora, como fica o layout dos trenzinhos, ó. Muito maneiro, muito maneiro. Consegui, consegui pegar aqui, ó. Porra, isso aqui, mané. Porra, isso aqui, maneiro. Isso aqui é muito user experience. Porra, eu tô até emocionado pra dar o cheirinho na carta. Cara, eu vou botar meus plásticos aqui no chão daqui a pouco. Tá tudo espalhado pela casa. Caralho. Que cheirinho é esse, irmão? A texturazinha da carta. Passa a mãozinha assim, texturazinha da carta. A arte da carta tá marmanheirinha, mas não tem nada assim tão diferente. Sacou? Não tá tão diferente assim. Agora são as cartas dos trens. A parte de trás das cartas dos trens, ó. Tá bem maneiro, ó. Tick to Ride, 15 anos. Tick to Ride, Europa. 15 anos. Bem maneiro. Eu não sei dizer se a arte tá mais trabalhada. Mas o Tick to Ride normal, os trens, ele tem meio que uma arte conceitual. Como se fosse o projeto, né? Como se fosse o projeto do trem. Aqui já fica mais nítido o que a parada. Porra, a carta de Coringa, como tá maneiro. A carta de Coringa tá maneiro. Tá bonitasse. Tá bonitasse. E estão maiores as cartas, né? As cartas estão aquele tamanho maiorzinho, né? Aquele menor e ouro. Eu não sei das quantas lá. Cara, agora vamos à estrela, né? Qual é a estrela desse jogo? A estrela desse jogo são as caixinhas... Obrigado, Mica. Obrigado pelo fortalecimento. São as caixinhas com os trens. Essas caixinhas são iradas, maluco. Bora, mete o dedo mesmo aqui, ó. Tá já abro, ó. Na pressão. Aí, ó, caixinha, caixinha, caixinha. Eu esperava mais. Eu acho que eu esperava mais. Não, tem uns carrinhos aqui. Tá bonitinho, Fabiço. Cadê os azuis? Porra, não tinha que ser igual ao que tá na arte? Ou eu viajinho? Ou eu tô querendo demais? Esse aqui, o trenzinho azul, ele é de carrinho em cima, ó. Mas é só carrinho, cara. Tá, as estações tão maneiras. Mas esses trenzinhos, só com carrinho em cima, é o primeiro. Não me enganhou. Não sei se é porque no Tick-to-Hide normal de 10 anos, tinha girafinhos, caralho. Achei ok. Mas eu sei que os trens são iguais. Só que eu achei muito ok. Caminhão-tanque. A estação muda o telhadinho. O que a próxima? O que a próxima? O que a próxima? Esse branquinho é adesivado em chat. Agitação. Estou sentindo que a minha expectativa era maior. Esse aqui já deu um tchanerã a mais, achei mais maneirinho. Esse aqui das madeiras eu já achei mais maneiro. Já achei bem mais maneiro. A estação. O preto eu achei maneiro. A caixinha aqui é russa. E são bobinas, deve ser bobinas de fio. Assim ficam as estações. Fecha a caixinha aqui. Eu achava que seriam mais fodas os trenzinhos, vou ser bem sincero para vocês. Eu estava em uma expectativa de que os trenzinhos virem cavalo irado. Mas não vieram tão assim. O display deles dentro do insert é esse aqui. Fica assim. As cartas aqui embaixo. As cartas aqui embaixo. Os marcadores aqui. Não sei porque tem mais espaço. Pode ser de repente para colocar mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa embaixo do insert? Não sei. Isso aqui é o marcador de pontos. O tabuleiro entra aqui. Um cachorro. O manual zudo vem por cima. Deixa eu dar uma olhada aqui nos componentes. Eu sei se é mesmo a carta. Preparação. Isso aqui era uns 10 anos. Beleza. Estava pintadinho ali. Talvez a girafinha, talvez, deu a moral. Eu estou achando, que eu vou largar isso na mão do Márcio. Ele vai ficar puto. Tu vai porque é coisa pra c****** para tentar. Né? Mas beleza. Pode não te andar a mais, a qualidade é a mesma. Eu que estava com uma expectativa maior. E aí, meu irmão, quando você está com a expectativa, cuide da sua expectativa você mesmo. Não coloque na conta de ninguém a sua expectativa.